É, é desse jeito assim Aí vai uma história do nosso país No alto da montanha ouço uma voz estranha Um moleque escondido com medo de um bandido Gente da minha idade que não sabe o que é felicidade Tudo aqui é violência, é tudo escravidão Se esperar um pouco vai demorar um tempão Lembrança do passado fica na intenção Mas vejo o Brasil se afundando, meu irmão Sei que é difícil pra ti Viver aqui nesse país Hoje solto a voz assim Para o mundo inteiro me ouvir Lembranças que me dói por dentro Pra sempre tá no pensamento Então vamos nos redimir Fé em Deus para o mundo ouvir É, história triste, nós vai mandando assim Sempre consciente, mandando a real pra ti Aqui nesse país, vivemos no fundo do poço Mas só pra classe baixa, rico não passa sufoco Esse som é diferente, vai entrar na sua mente Antes de olhar pra trás, aprenda a olhar para frente Aqui nesse país, vivemos na sequela Hoje a educação não passa de uma merreca Mas é desse jeito, não pode ficar Esse Brasil tem que mudar Sei que é difícil pra ti Viver aqui nesse país Hoje solto a voz assim Para o mundo inteiro me ouvir Lembranças que me dói por dentro Pra sempre tá no pensamento Então vamos nos redimir Fé em Deus para o mundo ouvir MC Aki MC Underground então Mandando a realidade pros irmãos Prozirma, prozirma 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 Prozirma, prozirma